A Colaborativa PE está em festa, em comemoração ao seu surgimento. Salve, salve pessoal, beleza? Meu nome é Eduardo Lima, eu estou aqui para falar um pouco com vocês sobre minha experiência nessa área de produção cultural colaborativa, arranjos produtivos locais, tecnologias sociais, produção audiovisual. Estou aqui participando do lançamento dessa plataforma audiovisual.one, antes de qualquer coisa, queria agradecer, dar um salve para a galera da plataforma, parabéns pela iniciativa. É uma honra para mim estar fazendo essa inauguração dessa plataforma com esses conteúdos. E o tema que a gente produziu aqui, que foi me dado, essa indicação de tema, para falar um pouco sobre vocês, sobre produção colaborativa e arranjos coletivos, arranjos produtivos locais. E um pouco também sobre tecnologias sociais e produção cultural comunitária e produção audiovisual, que é bem assim, a minha especialidade aí, na minha área de atuação. Beleza? E aí, estamos nessa galera. Dentro dessa articulação, a gente decide que a gente vai fazer uma homenagem aos 10 anos da produtora colaborativa PE, que está aqui na camisa aqui, fazendo essa reverência aqui, essa homenagem. É uma honra também estar aqui representando a produtora colaborativa PE. Justamente, eu vou falar um pouco dessa caminhada, né, até chegar aqui. E vamos lá, somar esses conteúdos, esses conhecimentos. Então, unindo as forças aí. Beleza? Antes disso, eu queria só me apresentar um pouco, né, sou de Recife, né, fui estudar em Arte e Mídia na Universidade Federal de Campina Grande. E passei cinco anos estudando lá. Me especializei muito nessa área de produção audiovisual, produção multimídia, produção de eventos, produção de ações culturais. Experimentei bastante coisa, assim, né, produzir várias, várias ações, vários eventos na Paraíba. Como artista, né, e também como produtor, eu consegui experimentar várias possibilidades na área de artes visuais, na área de audiovisual, essa fusão aí de arte e tecnologia. Atuei bastante nessa área de produção cultural. A fusão, né, de arte e tecnologia sempre foi minha paixão, né, né, sempre busquei me aprofundar, me especializar, estudar, experimentar muito nessa área. Eu fui um dos diretores do CUCLA de Campina Grande, que é um centro universitário de cultura e arte, que fazia parte do Circuito Nacional de Cultura e Arte da Uni, né, foram dez pontos de cultura na época que foram aprovados no programa Cultura Viva, que foi lançado pelo Ministério da Cultura em 2004. E a gente conseguiu ser contemplado lá em Campina Grande, né, foi um dos CUCLA que foram aprovados. Foi o primeiro CUCLA do Nordeste a ser inaugurado. O segundo do Brasil, o primeiro foi em São Paulo, né, e o segundo foi em Campina Grande. E aí eu me formei, né, no final desse curso aí, eu, em 2005, eu me formei em Campina Grande, lá no curso de Arte e Mídia. Ao me formar, eu voltei pra Recife pra trabalhar e me especializar mais nesse campo, assim, né, de produção multimídia, produção audiovisual, artes visuais. Aí depois me convidaram pra trabalhar justamente no Centro Universitário de Cultura e Arte de Recife, meu amigo Diego Santos. Um abraço aí, Diego, ele me convidou justamente pra reforçar lá a equipe do CUCLA Recife, que fica localizado ali no Centro de Convenções do FPE. Aí também tem um espaço justamente na Concha Cusca, a gente usava bastante a Concha Cusca desde essa época, né. E lá, a gente, desde 2005, a gente começou a realizar várias ações, né, de produção cultural, de produção audiovisual, shows na Concha, mostra de cinema, cineclube, e não só na Concha Cusca, mas também em vários lugares do campus, né, da UFPE, e em outros lugares da cidade também. A gente realizou bastante ações, e pronto, nessa caminhada, pessoal, aí, isso assim, em várias ações, né, e tal, que a gente realizava. Uma dessas ações que a gente realizou na época foi o Muzi Cucca, que foi um desses que eu, desses eventos que a gente realizou na Concha Cusca, que eu conheci, meu grande amigo Pedro Jatobar, aí, salve pra Pedro aí. E ele tava produzindo, na época, ele tava encartando, tava distribuindo uma revista, aquela revista Dilúvio, que ele fazia parte, que tava encartado um CD da Academia da Berlinda, que tava tocando, né, nesse dia, lá na Concha Cusca, que a gente se encontrou lá, se conheceu. E aí, desde então, a gente ficou amigo e foi trocando ideias, né, e tal, nessa caminhada aí. Em 2007 foi justamente quando foi lançado o portal do ITEA, que, em BH, que foi lançado o portal do ITEA. Nessa época, em 2007, foi quando a gente se encontrou até em Belo Horizonte, ele lançou o portal do ITEA, que depois virou a ser um pontão de cultura digital, que é uma plataforma, um acervo, né, de publicação de conteúdos digitais, de áudio, de vídeo, de texto, de imagem, que a gente vem colaborando desde então, né, a gente vem trocando essas figurinhas desde então. E aí, em 2010, já pulando aí um pouco pra 2010, nessa, de várias ações que a gente realizou e tal, enquanto o Cuca, enquanto o Centro Universitário de Cultura e Arte, de Recife, de Pernambuco, E aí a gente começou essa caminhada de construção, de implementação dessa tecnologia social desde a Expoideia, que nasceu a produtora colaborativa PE. Na Expoideia de 2010 foi uma atuação bem intensa, uma vivência bem intensa e uma experiência bem marcante, né, que a gente passou dez dias juntos ali na Torre Malakoff, produzindo artistas e bandas e fazendo cobertura visual do show. Foi inesquecível, né. Então, pessoal, pra facilitar o entendimento do que significa uma tecnologia social das produtoras culturais colaborativas, a gente produziu um vídeo, né, e esse vídeo sintetiza de forma bem clara, bem lúdica e bem didática a tecnologia social das produtoras colaborativas. E eu vou passar pra vocês o vídeo todo, ele é dois minutinhos, ele foi produzido por várias mãos, várias mentes, alguns alunos nossos, pessoas que trabalham com a gente. Pra provar que essa tecnologia social funciona, né, a gente justamente convidou alguns alunos que adquiriram o conhecimento com a gente e botaram esse conhecimento adquirido dentro dessa tecnologia social pra produzir esse vídeo pra vocês. Vou passar pra vocês assistirem e daqui a pouco a gente volta pra trocar essa ideia. Beleza? Valeu! Estava te esperando para começar a contar em que pé anda atualmente a produção independente da cultura popular. De norte a sul, de leste ao oeste, seja índio, quilombola, cigano ou cabra da peste, se joga capoeira ou compra sempre na feira. O artesanato local já precisou de uma parteira, reconhece a importância do trabalho manual. Em tempos de crise, corte de orçamentos, quem paga o pago com muito sofrimento é quem mais precisa de apoio e equipamento. Diante deste cenário, uma dorinha só não faz o herão. É com muito suor e colaboração que vamos preparar a terra pra semear com a união. Tecnologias livres, economia solidária, empreendedorismo e cultura popular nas sementes, essas raízes vão brotar. O tronco é o núcleo e cresce em mais de uma direção. Educação, produção, economia, memória, gestão, comunicação. Conectando o local com o global, com acesso à democratização, gera renda e circulação para o produtor e para a população. Os galhos são formados pelas áreas de design, áudio, vídeo e fotografia cabendo ao audiovisual e dar com maestria. Seja pra registrar, editar, mixar ou publicar. Quanto sempre, noite e dia. Cada flor um produto, cada folha um serviço que pode ser dado, trocado ou vendido. Pensando a sua complexidade e a necessidade de quem fez o pedido. Quando o fruto ficar maduro, já pode ser saboreado. Se cair da árvore ou devidamente adubado, os aprendizes e o bebido têm acesso a tudo que é preciso pra plantar uma muda ao lado. Não pense que essa história é apenas teoria. Em diferentes regiões do Brasil, isso acontece todo dia. E se se interessou por essa iniciativa, plante a sua produtora colaborativa. Colaborativa E aí, gostaram do vídeo? Pois é, é uma síntese, um resumo bem importante que a gente conseguiu produzir e ilustrar bem essa tecnologia social. E agora vocês vão voltar um pouco na história. A gente está iniciando o processo, como tudo começou. Em 2010, a gente foi convidado para implementar essa tecnologia social das produtoras colaborativas na Expo IDEA, a convite da companhia de eventos, que contatou o Instituto Intercidadania para implementar essa tecnologia social. E aí, Pedro Jatobá convidou vários integrantes de pontos de cultura que tinham saberes diferentes, de tecnologias sociais diferentes, que eles já trabalhavam com áudio, com vídeo, com design, com rádio comunitária. E aí, a gente conseguiu unir várias cabeças pensantes aí de pontos de cultura e de associações culturais e artistas independentes. E ao longo de dez dias foram realizados vários shows, vários debates, várias ações no palco lá da Torre Malakoff. E tudo isso foi registrado pelos alunos durante essas produções, dessas oficinas. Separei aqui um trechinho para a gente assistir juntos. Tem até uma entrevista bem bacana, Pedro Jatobá bem novinho lá, dez anos atrás. E aí, vamos assistir aí, daqui a pouco a gente volta. Massa! A ideia do evento, enfim, desse movimento que a gente está criando, a Expoideia, é trazer a discussão e uma nova agenda para a nossa região, Pernambuco, e para o Brasil como um todo. A gente entende que esses macrotemas, a sustentabilidade, a cultura e a tecnologia, são os três pilares de um país que quer se ser e que quer se colocar como protagonista no século XXI. A grande novidade é o Nordeste, a grande novidade é a periferia. E isso, para a gente, é uma aproximação com o futuro. Muita coisa bacana, o Centro Cultural dos Correios, o Centro Cultural Santander, muitas palestras, debates, muita coisa legal. Então, estamos aqui no terceiro dia da Expoideia, na Torre Malakoff, seguindo com a programação da Produtora Cultural Colaborativa, que é um espaço que visa atender artistas independentes e também pessoas interessadas em aprender produção cultural. Então, estamos aqui na Torre Malakoff, dando oficinas de software livre, de edição de vídeo, de design, de artes gráficas, de rádio, de criação de sites, vários tipos de tecnologias que podem funcionar para a produção cultural e, ao mesmo tempo, oferecendo esses serviços a todos os artistas da cidade, artistas que vieram para a feira, para a Expoideia, e queiram ter um videoclipe, e queiram ter um show gravado, queiram se apresentar aqui na Torre Malakoff. Temos uma jam, segunda e quarta-feira, temos um palco livre todos os dias. Basta entrar em teia.org.br barra expoideia e cadastrar sua banda, cadastrar seu trabalho, sua arte, e vir aqui na Produtora para a gente poder fazer essa produção. E também, se você quiser aprender como é que você trabalha com produção para depois do evento você estar trabalhando com sua arte em casa, aqui temos professores, oficineiros, que vão estar à disposição para estar dando esse toque, para estar ensinando vocês, e a gente está cada vez mais trabalhando colaborativamente. A gente está aqui no Festival de Economia Solidária, Festival de Tecnologias Sociais, com vários empreendimentos da Economia Solidária. Especialmente, a gente vai mostrar aqui a ideia, que é o nosso dinheiro, a nossa moeda social. Então, você quer saber como consumir sem precisar de dinheiro? Vem aqui para o Mercado de Trocas, então vem aqui, traga o seu produto, o seu serviço e participe do Mercado de Trocas Solidária. Vem aqui para o Mercado de Trocas, então vem aqui, Olá, meu nome é Pedro Jatobá, sou um dos integrantes fundadores da produtora colaborativa PE. Moro atualmente na Bahia, na Chapada Diamantina, onde integro a produtora colaborativa da Chapada. Participei da produtora colaborativa PE, desde o seu surgimento em 2010, até 2016, quando vim morar aqui na Bahia. Participei da produtora colaborativa PE, principalmente na concepção das metodologias para gestão colaborativa e economia solidária, e também em algumas articulações para as primeiras prestações de serviço dessa produtora aí em Pernambuco. Participamos da Expo Ideia, foi nossa primeira ação como arranjo produtivo local. Depois, no ano seguinte, fizemos diferentes festivais Pernambuco Nação Cultural, em parceria com a Fundar. Para mim, foi fundamental esse processo, foi um momento de muito aprendizado, de consolidação da nossa tecnologia social, que culminou no futuro na organização da Rede das Produtoras Culturais Colaborativas, em 2013, onde a experiência da produtora colaborativa PE foi fundamental para inspirar a implementação dessa tecnologia em diferentes estados e regiões do Brasil. Aqui na Bahia, temos diferentes experiências que também são diretamente inspiradas pela produtora colaborativa PE. Então, para mim, foi um prazer, uma honra ter participado desse processo, ter compartilhado esse momento com diferentes pontos de Pernambuco, que também estavam atuando conosco naquela época, e ter deixado aí uma produtora consolidada em Pernambuco, quando fiz meu movimento aqui para a Bahia. A produtora colaborativa PE trabalha dentro dos pilares da nossa tecnologia social, reconhecida pela Fundação Banco do Brasil desde 2015. E dentro da produtora colaborativa PE, nós tivemos um laboratório prático, com diferentes processos e metodologias e softwares livres, que foram experimentados dentro da prestação de serviço, dentro das ações voluntárias da produtora, na ocupação do movimento Conchativa, na UFPE, quando realizamos cursos dentro da extensão universitária, realizamos ações de palco livre com inscrição pela internet, homenagem aos mestres da cultura popular, montamos um Hacker Space. Então, foi uma série de ações que esse arranjo produtivo local de Pernambuco conseguiu propiciar em um momento onde nós precisávamos nos enxergar como empreendimentos da economia solidária e atuar em rede para conseguir atingir a sustentabilidade dos fazedores de cultura que estavam atuando nesse arranjo. É um prazer estar aqui conversando com vocês, celebrando 10 anos da produtora colaborativa PE e que a gente siga em rede, tecendo novas ações colaborativas em 2021. Um forte abraço a todos e estamos conectados. Em rede boa, todo mundo se balança. E aí, vamos lá, tá uma saudade aí da Expoideira, né, de 2010. Foi inesquecível, né, galera? Foi um ano todo que começou, né? E aí a gente seguiu nessa caminhada. Em 2011, o Instituto Intercidadania foi contratado pela Fundar para implementar essa tecnologia social dentro dos festivais Pernambuco Nação Cultural. E aí, em 2011, a gente realizou oficinas em praticamente todas as regiões do estado de Pernambuco. A proposta era justamente a gente realizar formações na área de cultura digital e produção cultural, comunicação comunitária, para a população de cada cidade e, junto com os alunos das oficinas, realizar a cobertura colaborativa do festival que estava acontecendo, os shows, as oficinas, as exposições, as palestras, os debates que estavam acontecendo na cidade. Foi também uma outra experiência enriquecedora, né, onde a gente pôde lapidar mais a tecnologia social das produtoras colaborativas, a partir dessa experiência da produtora colaborativa PE em todas as regiões do estado de Pernambuco. Foi em termos de quantidade de pessoas formadas, né, e em termos de qualidade de formação também, a gente conseguiu deixar um legado aí em várias cidades da região, despertou interesse nessa área de comunicação, de produção cultural e produção audiovisual, e foi super enriquecedor para todo mundo que participou do processo. E é isso aí, para relembrar também alguns momentos dessa caminhada aí pelo interior do estado de Pernambuco. Vou passar um trechinho aí, relembrando aí alguns desses momentos em cada região dessa aí, em cada festival que a gente passou. Fiz um clipezinho aí, resumido aí, tentei resumir o máximo, aí dá para a galera relembrar aí. Beleza? Vou passar aí, daqui a pouco a gente volta. Valeu! A primeira edição do Festival Pernambuco Nação Cultural 2011, realizado na Zona da Mata Norte entre os dias 4 e 11 de abril, impulsionou a cultura popular em 14 cidades da região. Festival Pernambuco Nação Cultural, bem-vindos à Goiana e à Mata Norte. Em Goiana, cidade polo do evento, moradores e visitantes participaram de seminários e oficinas das mais diversas linguagens artísticas, como música, fotografia, literatura e audiovisual. Todos ficaram encantados com os caburrinhos, os cortejos de Maracatu, exposições e o palco Pernambuco Nação Cultural, que animou as noites da cidade com muita música regional e música pop pernambucana, jogando luz sobre os artistas locais e valorizando as legítimas expressões culturais do nosso povo. O ciclo 2011 do Festival Pernambuco Nação Cultural avança fortalecendo a cultura pernambucana em todos os cantos do Estado. A etapa Sertão Central, que aconteceu de 23 a 29 de maio, contou com uma extensa programação de shows, espetáculos, oficinas, exposições, mostras de artesanato, audiovisual e apresentações de cultura popular. A etapa Sertão Central, que aconteceu de 23 a 29 de maio, O Festival Pernambuco Nação Cultural avança fortalecendo a cultura pernambucana em todas as regiões do Estado. No mês de julho, a etapa do Sertão do Pagéu conta com uma extensa programação de shows, espetáculos, oficinas, exposições, mostras de artesanato, audiovisual e apresentações de cultura popular. O festival tem como polo o município de Triunfo, que neste período realiza a tradicional Festa dos Estudantes. Durante nove dias, Triunfo e mais oito cidades da região são contempladas com apresentações artísticas, culturais e atividades de formação. A riqueza da cultura popular tem como ponto alto da programação do festival o encontro das comunidades quilombolas do Sertão do Pagéu. As apresentações em Serra Talhada celebram a tradição dos grupos do Chachado e também o som contemporâneo das bandas de garagem da região. Em Triunfo, o palco montado na praça principal da cidade traz grandes nomes da MPB, além de atrações locais e regionais. Grupos e artistas como Fim de Feira, Luísa Pós, Frejá, Assisão, Geraldinho Lins, Crioulo e China promovem a festa de moradores e turistas durante a Festa dos Estudantes. O Festival Pernambuco Nação Cultural segue deixando um legado de alegria e valorização da cultura pernambucana em todos os cantos do Estado. No mês de agosto, Pesqueira e mais sete cidades do Agreste Central recebem uma vasta programação de atrações culturais e artísticas, além de oficinas e palestras. Ações que movimentam a economia local e celebram a beleza de importantes tradições como o trabalho das rendeiras de pesqueira. Na 11ª edição da Festa da Renascença, grandes nomes da música pernambucana e nacional, como o Mundo Livre S.A., Marco Polo, Raimundos, Oswaldo Montenegro e Zé Cabaleiro sobem ao palco e cantam em homenagem ao artesanato produzido na região, reconhecido internacionalmente. Ao som de bacamarteiros do Brejo da Madre de Deus, da percussão do Maracatu de São Bento do Una, da mazurca ou das marchinhas de blocos líricos, os cortejos de cultura popular são destaque na programação do festival que também ocupa as ruas e encanta moradores e visitantes. A caravana do Festival Pernambuco Nação Cultural continua fortalecendo a cultura pernambucana em todas as regiões do Estado. A etapa do Agreste Setentrional, que acontece no mês de agosto, conta com uma extensa programação de shows, espetáculos, oficinas, exposições, mostras de artesanato, audiovisual e apresentações de cultura popular. O festival tem como polo a cidade de Itaquaritinga do Norte, que também recebe no período a tradicional Festa das Dalias. Durante os cinco dias de evento, Itaquaritinga e mais oito cidades da região são contempladas com apresentações artístico-culturais e atividades de formação. A música anima as noites no Agreste com o encontro de bandas de garagem em Santa Cruz do Capibaribe e o encontro de bandas filarmônicas em Frei Miguelinho, São Vicente Ferrer e Feira Nova. O palco montado na Praça Otto Seiler, em Itaquaritinga, recebe nomes como Petrúcio Amorim, Alceu Valença, Orquestra Contemporânea de Olinda e Vanderlei. Teatro e Dança ganham apresentações especiais em Limoeiro com o Grupo Galpão das Artes. Os espetáculos, premiados e encenados em vários estados brasileiros, mostram a qualidade artística do grupo local. A caravana do Festival Pernambuco Nação Cultural avança pelo Agreste Pernambucano e chega no mês de setembro à Festa da Estação, em Gravatá. Importante polo turístico e econômico do Estado, a cidade acolhe milhares de visitantes com uma extensa programação artística e cultural, além de oficinas e seminários. A festa da cultura popular chega às ruas e praças da cidade com o desfile dos blocos líricos de Gravatá e municípios vizinhos. O palco dos grandes shows do festival, o pátio de eventos fica repleto de moradores e turistas que chegam à cidade para celebrar o fim do inverno na região, com artistas locais e nacionais. Nomes como Sandra de Sá, Diogo Nogueira, o Teatro Mágico, Zeca Pagodinho e Moraes Moreira. Pela primeira vez, a Festa da Estação chega também aos distritos de Mandacaru, Avencas, São Severino, Rucinha e Uru Sumirim, através de palcos descentralizados que apresentam o melhor da música regional à população que vive mais afastada do centro da cidade. O Alto do Cruzeiro também se transforma em cenário do festival em Gravatá. Apresentações de teatro, circo e de músicos locais animam o charmoso ponto turístico da cidade e ajudam a movimentar a economia da região. Pelo sertão ou pelas águas do Velho Chico, o Festival Pernambuco Nação Cultural chega em setembro à Petrolina e mais seis cidades do sertão do São Francisco. Celebrando a primavera na região, a caravana segue espalhando alegria e animando a cultura pernambucana em todos os cantos do estado. Em Petrolina, as mais diversas linguagens artísticas são difundidas por meio de apresentações e mostras, oficinas, encontros de cultura popular e de pontos de cultura da região. O audiovisual é destaque com o projeto Cinema na Estrada. Telões instalados em praças dos municípios de Afrânio, Cabrobó, Dormentes, Lagoa Grande, Orocó e Santa Maria da Boa Vista convidam a população a conferir o melhor da nossa produção contemporânea. A boa música pernambucana e nacional de artistas como Cláudio Honor Germano, Geraldo Azevedo, Planta e Raiz, Alcimar Monteiro, Siba e Moraes Moreira reúne multidões na Orla de Petrolina. As bandas de garagem e a música instrumental também têm espaço garantido no festival. Seja na beira do rio, na bela catedral da cidade ou no palco garagem montado no Parque Municipal Josefa Coelho, O Pernambuco Nação Cultural prestigia a diversidade musical, contemplando os mais diferentes públicos. Novidade da edição 2011, o projeto São Francisco encanta moradores e turistas, oferecendo passeios sonoros e poéticos pelas águas do rio São Francisco, a bordo de uma embarcação especialmente adaptada para receber artistas e o público do festival. Encontros de Reisado e São Gonçalo, em Lagoa Grande, de Pífanos, em Orocó, e de povos tradicionais na comunidade quilombola de Inhamuns, em Santa Maria da Boa Vista, integram a programação de cultura popular do festival. Na ilha do Maçangano, em Petrolina, comunidades quilombolas, tribos indígenas e o samba de véio encerram a programação com uma grande festa das tradições populares. O Festival Pernambuco Nação Cultural segue sua caravana pela valorização da nossa cultura em todos os cantos do Estado. Contemplando as mais diversas linguagens artísticas, o festival apresenta aos moradores e visitantes ações como a Mostra de Cinema de Rua, que exibe recentes produções audiovisuais em praças públicas. Em Palmares, usuários do transporte coletivo são surpreendidos com Literatura nas Paradas, projeto que incentiva a leitura através da implantação de uma mini biblioteca no terminal rodoviário da cidade. E com o Agente da Palavra, a poesia circula de porta em porta, encantando os trabalhadores do centro. Fortalecer as expressões populares também é um dos objetivos do festival. Nos palcos de cultura popular montados nas cidades de Catemba e Palmares, artistas locais animam os fins de tarde na região com sambadas, maracatu e forró. A folia carnavalesca em Vitória de São Contão também é destaca. Através do encontro de blocos e agremiações, a tradição ganha fôlego para sair às ruas da cidade por ainda muitos carnavais, juntamente com a Roda de Bois, brincadeira tradicional de Vitória, que também anima a folia de Momo na Mata Sul. A programação musical busca contemplar os mais diversos públicos da região. Em Barreiros e Gamelheira, as bandas filarmônicas revelam toda a riqueza musical da Mata Sul. Vitória de São Contão é palco das bandas de garagem que abriga os novos talentos da música alternativa pernambucana. Em Palmares, artistas nordestinos de expressão nacional, tais como Silvério Pessoa, Geraldinho Lins, Maciel Salu, Orquestra Contemporânea de Olinda e Elba Ramalho, garantem a animação da festa. É o Festival Pernambuco Nação Cultural, deixando um legado de alegria, valorização da cultura pernambucana e movimentando a economia da região. Festival Pernambuco Nação Cultural, descentralizando ações, fomentando a cultura em todos os campos do estado. Criado Mundo Criado Mundo E aí pessoal, foi bom dar uma relembrada pelos festivais Pernambuco Nação Cultural. Muita cultura, muita preservação de acervos, memórias da cultura popular pernambucana. E a gente, nessa caminhada, foi muito enriquecedora para todo mundo. E a gente conseguiu ter também esse rico acervo de todas essas regiões que a gente passou. E depois de circular para muita cidade em 2011, em 2012 a gente ainda continuou um pouco circulando. A gente seguiu realizando algumas ações em Recife, fazendo ações mais pontuais. Nesse caso a gente fez uma ação bem interessante. Foi a volta da Expoideia, a segunda versão 2.0, que a gente passou uma semana ocupando ali, democraticamente, a Rua da Moeda, onde realizamos várias oficinas de cultura digital durante uma semana. Foi bem bacana aí. E aí a gente tem um clipezinho aí, um resumozinho do que rolou em 2002 na Expoideia 2.0. Se liga aí, daqui a pouco a gente volta. Música 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 Palavras de ressignificação humana, que norteiam quebras de paradigmas, representam novas possibilidades de mercados não lineares e instigam percepções mais complexas sobre as demandas sociais das comunidades globais. A sua, a nossa comunidade. Expor as ideias transformadoras de uma nova era que chega é um desafio. E a Expoideia 2.0 assumiu essa responsabilidade. Uma exposição de ideias sustentáveis, tecnológicas e culturais, onde tudo foi organizado de forma integrada e economicamente criativa. Pensado para jogar as luzes dos holofotes no conhecimento humano, o verdadeiro propulsor de boas práticas infinitas. Música E no meio desse turbilhão, estudantes, educadores, empreendedores, gestores públicos, artistas, acadêmicos e ativistas sociais participaram como protagonistas de uma feira construída para realizar ideias, através de oficinas, palestras, shows solidários, mostras e rodadas de negócios. O charme do Passo Alfândega e a criatividade e inovação enraizados no bairro do Recife impulsionaram o evento para o sucesso. Mais de 300 pessoas participaram dos minicursos e a produtora colaborativa PE bateu recorde de oficinas ministradas e trocas de serviços solidárias realizadas, agregando e movimentando mais de 2 mil colaboradores entre facilitadores de oficinas, alunos, artistas, coletivos culturais, pontos de cultura e produtores. Diretamente da Rua da Moeda, acabei de fazer um som no palco livre do Expo Ideia com a rapaziada da colaborativa. Acho que é interessante a gente fortalecer essa ideia só pelo fato de que é legitimar um espaço onde bandas novas podem se apresentar. Como é o caso da minha, a gente está fazendo um trabalho aí sério e a colaborativa está de parabéns. Valeu! E tudo terminava no palco livre da Rua da Moeda, uma das ruas que mais representa a cultura inovadora da cidade do Recife. Foi o centro do movimento colaborativo, o CUP Moeda, liderado pelos pontos de cultura que compõem a produtora colaborativa PE. E teve o palco montado pela Expo Ideia 2.0 como o principal momento desse encontro. No local, passaram artistas nacionais, regionais e locais, que levaram mais de 26 mil pessoas para ocupar a Rua da Moeda democraticamente. Música 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 E aí a gente começou a sentir a necessidade também de ter um porto mais seguro, uma base onde a gente pudesse desenvolver ações continuadas, um local de ser referência, não só em Recife, quanto no estado de Pernambuco e no Brasil, nessa área de formação, principalmente em cultura digital, produção audiovisual, comunitária, comunicação comunitária, produção cultural também. E aí a gente fez uma parceria, né, que já existia, a gente juntou uma coisa com a outra, né, e fizemos a proposta para a Universidade Federal de Pernambuco para retomar as ações do Centro Universitário de Cultura e Arte, que é o CUCA, né, de Recife, que estava abandonado na época, na Concha Acústica da UFPE, e a gente solicitou justamente para retomar essas atividades lá na Concha. E aí a gente começou a realizar ações na Concha Acústica da UFPE, em parceria com a Projetoria de Extensão da UFPE, e foi também outra experiência bem bacana, onde a gente pôde ainda lapidar mais, aprofundar mais e conceituar mais essa tecnologia associada às produtoras colaborativas, com a produtora colaborativa PE, que começou a se transformar justamente em um arranjo produtivo local, que, desde o início, foi essa a proposta, né, vários pontos de cultura, que cada um tem a sua expertise, e um tem mais a expertise na área de áudio, o outro mais na área de vídeo, o outro mais na parte de gestão, de produção cultural, e aí a gente foi unindo essas forças, né, e foi justamente esses conhecimentos somados aí, que transformou nessa tecnologia social, e essas ações que a gente vem formando, realizando na área de formação, na área de produção cultural e comunicação comunitária. Lá na Concha Acústica, a gente criou esse movimento Concha Ativa, de democratização, né, do espaço da Concha Acústica, da UFPE, e começamos a realizar esses cursos de produção cultural, produção audiovisual, design, vídeo, áudio, né, jornalismo comunitário, rádio, web, e a metodologia era justamente de fazer na prática, e também, ao mesmo tempo, a parte teórica, que o pessoal via dentro da Concha, lá no igluzinho, que a gente tinha lá no escritório, né, que era a sala de aula também, e aí a parte teórica a gente fazia lá dentro do igluzinho, e a parte prática era onde o pessoal ia pra Concha, realizar a cobertura das ações, dos shows que a gente começou a produzir, né, que a gente criou duas ações culturais, inicialmente era o São Sambas e o Palco Livre, e depois surgiu o Regno da Concha também, vou passar um trechinho aí, relembrando aí alguns desses momentos, tem um clipezinho aí, se liga aí, daqui a pouco a gente volta. Música Filosofia e poesia Essa é a minha partitura Filosofia e poesia Essa é a minha partitura Filosofia e alegria Meu nome é José Manuel dos Santos, moro em Camaragi, sou filho natural de Goiânia, sou descendente de índio e escravo, mas pra mim é uma alegria ser brasileiro. Pra mim foi legal, foi muito bom. Pra mim foi uma alegria, eu não pensava que ia dar tanta da gente, que viesse tanta da gente assim, eu pensava que as pessoas talvez não viessem por causa do horário, mas eu fiquei encantado com a quantidade de pessoas. Então eu agradeço muito as pessoas que vêm, e agradeço aqueles que não vêm, porque perdeu uma coisa boa que aconteceu na terra um dia. Foi encontro da gente, não foi um show não. A gente se encontrou pra bater um papo sobre música e cultura e arte. Eu tenho a honra de fazer parte desse projeto. Quem perdeu, perdeu. Espere a próxima, que a próxima vai ser diferente. Filosofia e poesia Filosofia e alegria Filosofia e alegria Filosofia e poesia Filosofia e poesia Filosofia e alegria Oi, oi, oi Oi, oi Oi, oi Eu acho importantíssimo a gente retomar esse projeto, esse trabalho aqui de ocupar essa concha acústica, de trabalhar aqui na universidade, chamar os estudantes pra essa compreensão desse novo modelo de produção cultural, esses arranjos produtivos com os pontos de cultura, com os centros culturais, com as periferias, com uma outra produção, com uma outra lógica mais justa e solidária. A gente precisa desesconder esse país, tirar essa cortina de fumaça, né, que só aparece governo e mercado. Mas tem um outro setor que está produzindo bastante, de forma livre, de forma colaborativa, e a gente precisa fazer a interseção com isso, a gente precisa visibilizar toda essa produção e é o que a gente está fazendo. Uma série de pontos de cultura, uma série de centros culturais, de coletivos culturais, que está produzindo cultura, que está produzindo mídia, está produzindo comunicação. E a gente juntar essa galera, criar moedas sociais, ocupar, fazer a extensão da universidade de fato de direito, levando a universidade para os terreiros, trazendo os terreiros para a universidade, as periferias, os coletivos. É isso, fazer essa mistura, porque eu acho que outra sociedade é possível. Dá para a gente rodar a chave, vai ser a tecnologia que vai rodar essa chave, vai ser as comunidades se apropriando dessa tecnologia, sabe, e nesse contexto em rede, a gente se articulando, vai, eu acredito que a gente vai dar mesmo a amálgama mesmo, sabe, a massa para a gente transformar todo esse processo numa sociedade mais do nosso jeito. Eu sou ativista do movimento de software livre, de rádio livre, de conhecimento livre. Eu acho que o conhecimento não é propriedade de ninguém. O conhecimento é para ser socializado e compartilhado. Por isso que ele tem que ser livre. Eu acho que é por aí. Vadalupe é o terreiro, é o terreiro da umpigada de mãe, pede de Oxum vem trazer essa sambada Que covo é eu, é o fofo de uma brigada Que covo é eu, é o fofo de uma brigada O que é sambada boa, o que é sambada boa, o que é sambada boa. O que é sambada boa, o que é sambada boa, o que é sambada boa. O que é sambada boa, o que é sambada boa, o que é sambada boa. O que é sambada boa, o que é sambada boa, o que é sambada boa. Música 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 E aí a gente seguiu nessa produção de ações, né? Eu acho que era onde nessas ações que os alunos botavam a mão na massa, né? Literalmente, eles iam para a parte prática, né? Para registrar as ações. O São Sambas a gente criou para dar visibilidade a um circuito de sambada de coco que já existia na região metropolitana do Recife e existe até hoje, né? Foi uma parceria que a gente fez com o pessoal do Sambada da Laya e também Newton Júnior do Pandeira do Mestre. Passaram 10 Mestres da Cultura Popular e foi um prazer, né? A gente está incentivando e estimulando os Mestres da Cultura Popular. Foi uma honra participar desse processo. A gente ficou muito feliz com a participação de todos os Mestres, né? A gente agradece, inclusive, a todos os Mestres que passaram pelas ações do São Sambas, onde antes da sambada de coco que a gente realizava lá na Concha Cusca, o Mestre dava uma aula, né? Sobre a história e como surgiu na comunidade o coco e como foi a primeira vivência dele e aprendizado dele dentro da cultura popular e tal. Ele dava uma aula dentro da Universidade Federal de Pernambuco, na Concha Cusca do FPE, sobre cultura popular e sobre os conhecimentos dele. Era uma troca de saberes, né? E aí depois era realizada a sambada de coco com o Mestre, com o grupo se apresentando e tal. E a gente conseguiu realizar essas 10 ações lá. Foi muito massa mesmo. E aí a gente já realizava o Palco Livre de forma itinerante pelos festivais Pernambuco Nação Cultural. A gente realizou umas vezes. E aí a gente foi ideia também. E aí a ideia é justamente de ter um calendário do Palco Livre, não só um final de semana, um dia. A gente fez ao longo de seis edições, né? Ao longo de seis meses, a gente fez seis seletivas. Para as bandas participarem era só registrar lá um cadastro e publicar conteúdos na internet, no site do IT. E aí quanto mais conteúdo publicava, mais pontos ganhava. E aí com esses pontos ele acumulava e se habilitava a participar da seletiva que era realizada lá na Concha Acústica cada mês, né? E aí nessa história a gente conseguiu. Mais de 60 bandas se inscreveram e mais de 30 se tocaram, né? Mais de 30 bandas tocaram na Concha Acústica onde a gente pôde participar. Onde a gente tem o registro de tudo isso, todo esse processo e tal. E aí dez bandas chegaram na final e a gente gravou ao longo de dois dias durante a realização da terceira Expo ideia. Tem um clipezinho aí, um resumozinho do que rolou. Se liga aí, daqui a pouco a gente volta. Se liga aí, daqui a pouco. 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 Ao longo dessa caminhada, né galera, a gente queria deixar registrado aqui que foi construído a várias mãos, né? um depoimentozinho. Um depoimentozinho pra deixar registrado aí, mandando os parabéns em homenagem a esses dez anos da produtora Colarote UPE. ao longo desse vídeo aí, né? Ao longo desse vídeo aí, eu vou passar algum depoimento desse pra gente deixar registrado aí, beleza? forte abraço aí a todo mundo que caminhou, pessoal aí, Sandro Barros, Eugênia Procópio, Carlos Luna, Uel Carlos, Stéfano Cardoso, lá de Brasília, que mandou também o depoimento, a Natália, que foi a nossa aluna também, que caminhou no depoimento, Pedro Jatobá, né, que mandou, e algumas pessoas que não conseguiram mandar aí na correria devido à pandemia, também fica tudo mais complexo, né? Queria deixar registrado aí o meu agradecimento e gratidão a todo mundo, grande abraço por tudo e... Valeu, galera, tamo junto, seguindo na luta, sempre. Beleza? Se liga aí, daqui a pouco a gente volta. Fala, gente, tudo bem? Beleza? Eu me chamo Sandro, sou jornalista, né? Eu tô gravando aqui essa comunicação pra falar sobre a colaborativa, né? Esse coletivo que trabalha na perspectiva da tecnologia social das produtoras culturais colaborativas. Eu tive uma experiência maravilhosa durante toda a minha graduação na Universidade Federal, onde a gente realizava, né, o movimento Constrativa, que trabalhava com formação em cultura digital, com comunicação multimídia, né, comunicação comunitária e gestão colaborativa. Eu quero, assim, trazer aqui essa importância da colaborativa na minha formação profissional e pessoal, né? É uma galera que cria um ambiente de aprendizado e desenvolvimento pessoal muito massa. É uma galera que dá liberdade, né? Que trabalha com essa questão da geração de renda, da autonomia, do faça você mesmo, né? A gente tá comemorando, né, esses dez anos, né? Hoje eu faço parte de uma prefeitura aqui na região metropolitana do Recife e grande parte do trabalho que eu executo eu aprendi, né, de maneira gratuita na colaborativa. E eu quero desejar, assim, vai, anos e anos de felicidades pra esse coletivo, né? E dizer que estamos juntos, né? Hoje a gente tá trabalhando dentro de um ambiente mais político, onde a gente tem a oportunidade de trazer um mandato colaborativo também, exatamente, pautado e guiado pelos princípios a qual a gente aprendeu com a colaborativa. Então é isso, vida longa, vamos nessa. Pode contar comigo, achar na história. O encontro com a colaborativa PR se deu a partir de 2013, né, quando eu já tinha recém formado o Teatro Audiovisual, que é também um coletivo que já experimentava tecnologias livres pra produção audiovisual, né? Sobretudo da edição, de áudio, de vídeo. Então, a partir de 2013, a gente se juntou mais à ocupação da concha acústica. Participamos como alunos na turma de 2013, né? Tanto no módulo de web rádio quanto no módulo de gestão colaborativa. Esse módulo abriu muito a mente da gente. Eu já era pesquisador, desde 2008, na economia solidária. Mas, por exemplo, essa junção de tecnologia, economia solidária e cultura, eu ainda não tinha experimentado, né? Eu já tinha estudado cada campo desse separado, né? Mas nunca havia experienciado uma situação que juntasse as três, né? Então, a partir daí, eu fui ocupando mais funções na Colaborativa PE. Eu circulei bastante com a rede de produtores culturais colaborativas pelo Brasil. E passei, enfim, a ser um dos formadores também, né? Eu passei, então, de aluno para me tornar um dos instrutores dos módulos, né? Sobretudo de autogestão, de gestão colaborativa dentro da Colaborativa PE. De maneira que a Colaborativa PE é uma referência para mim, sobretudo de várias dimensões da minha vida, né? Como pesquisador, que é o meu objeto de estudo. Foi no mestrado e está sendo agora também no doutorado, né? E em todas as dimensões da minha vida, posso dizer, a Colaborativa ocupa um espaço fundamental, tanto do ponto de vista da pesquisa, do trabalho, da formação política também, da atitude. Então, a Colaborativa PE é um espaço onde eu posso exercitar e carregar bastante das ideias e do projeto de vida que eu tenho. Ele coaduna de uma maneira muito sincrônica com a Colaborativa PE. Essa caminhada aí, né, pessoal, a gente ainda fez a produção do primeiro encontro nacional das produtoras colaborativas, que aconteceu lá na Chapada Diamantina, no Circo do Capão. Foi em parceria ali com o Encontro de Conhecimentos Livres, né? E a produtora colaborativa fez parte dessa produção também. Os coletivos de vários estados do Brasil também se somaram nessa produção e participaram do encontro. Foi fantástico, a gente tem algumas imagens aí que eu vou mostrar pra vocês, dar uma sacada aí. E depois a gente também realizou o segundo encontro nacional das produtoras colaborativas, em parceria com a produtora colaborativa do Pará. A gente realizou esse encontro lá na Universidade Federal do Pará, né? Foi bem bacana essa produção também. E vale a pena vocês conferirem aí. Tem umas imagenzinhas aí pra gente relembrar algum momento. Uma ação bem importante que a gente realizou em 2014 um encontro dos pontos de Cultura da Bahia, na Teia da Bahia. E a gente realizou algumas oficinas de formação na área de Cultura Digital. E também fizemos a cobertura colaborativa da Teia da Bahia. Tem um videozinho bem bacana aí que eu vou passar pra vocês. Nossa, cara aí. Somos rede, somos gente e tecemos essa teia. Eu não sou aranha, mas estou na teia. Eu não sou aranha, mas estou na teia. Estamos aqui no Centro Histórico de Salvador acompanhando as atividades da Teia Encantos e Encontros, o segundo encontro de pontos de cultura da Bahia. São mais de 200 pontos de cultura reunidos para trocar experiências e fortalecer a diversidade cultural. Durante três dias acontecem oficinas, fóruns, debates, feiras de artesanato, com a participação de quilombolas, indígenas, capoeiristas, artesões e diversos representantes das manifestações tradicionais da cultura baiana. Estamos aqui hoje na Teia Bahia, no terceiro fórum estadual dos pontos de cultura. A nossa expectativa é de que essa rede se fortaleça por meio da discussão, da proposição política, do nivelamento de informações, da articulação de agentes e gestores e jovens de todos os pontos de cultura do território baiano. A nossa expectativa com isso é promover a discussão sobre o programa Cultura Viva na Bahia, um marco de lei que promova uma política pública mais estruturante, menos burocrática e de mais fácil acesso para os grupos de cultura tradicional e que também promova a formação dos agentes dessa cultura. É necessário a formação e é necessário também que haja um respeito à participação e ao controle social dessa política. São dez anos de cultura viva, os problemas são os mesmos, o recurso é o mesmo e nada ainda de prático alcançou aquilo que a gente esperava de autonomia, de protagonismo e de empoderamento da sociedade civil. É importante que o gestor público reconheça realmente essa política, não apenas no discurso, mas na prática da implementação da política e na vontade política de fazer a coisa mudar, porque esse é o caminho e nós não aceitamos volta. A história das teias e a história do ponto de cultura está bem relacionada com a pedagogia de Griot e com a ação Griot, porque é uma ação do programa Cultura Viva, é uma das ações, porque a educação retirou nós mesmos do centro da roda. Hoje, no centro da roda está o assunto, está o português, está a matemática, mas não está a nossa identidade, a nossa ancestralidade. É isso que a gente propõe, está no centro da roda de novo, isso é uma questão política no país, as questões das línguas indígenas, das línguas de matriz africana, a questão das relações ético-raciais positivas, a questão da educação popular, tudo isso a gente traz de volta para a pauta e propõe uma pedagogia em diálogo com os mestres Griots, que guardam nossos saberes ancestrais, guardam nossa história em cada comunidade e que tem essa capacidade de fortalecer a identidade e ancestralidade do nosso povo. Estamos aqui na segunda teia estadual da Bahia, um evento de grande participação popular, com grupos, com lideranças, com os griots, com os mestres, e é um momento de confraternização, mas também de construção de uma política de base comunitária, que é o programa Cultura Viva, e de definição dos delegados que vão participar da teia nacional em Natal. Contamos com a participação de todos para construir uma política nacional de cultura com grande participação popular. Esse evento aqui é um evento que a gente vê que é a vontade de um povo, que todos os povos mostram sua cultura, e que esperamos que o governo olhe com mais respeito e carinho para essa cultura brasileira, porque a verdadeira cultura de um país se chama índios, e o índio perdeu o seu direito nesse país, perdeu a sua terra, quer dizer, mas com esses eventos que vêm acontecendo, a gente também pode mostrar que além de sofrendo, chorando, nós ainda existimos, somos existentes e persistentes nessa história, e vamos para frente. Então, estou representando aqui também o nosso projeto Raiz Quiriri, mas faço parte também da região cinzaleira. Então, o nosso trabalho, ver como é que é, é a nossa produção do artesanato, que nós trabalhamos muito no artesanato, já há 200 é passado da gente, já meu avô, meu bisavô trabalhava, minha mãe deixou esse trabalho para mim. Então, hoje em dia, eu já estou deixando para meus filhos também o mesmo trabalho que é nosso artesanato e amostrar nossa cultura. E aí, curtiram o vídeo aí da tela da Bahia? Bem legal, né? Bahia, sempre bom voltar lá, a gente é sempre muito bem recebido por todo mundo da Bahia, todos os pontos de cultura e artistas e tal, vamos usar que valem super, super bem. E mando um abraço para todo mundo da Bahia aí, aquele axé, nossa amiga Cris Alves, que é uma guerreira, né, que colabora muito com todas as ações do IT, né, com toda a rede das produtoras colaborativas. Aquele forte abraço aí para todo mundo da Bahia. Achei, galera. E aí, logo uma sequência, rolou a Teia Nacional, em Natal, no Rio Grande do Norte, quando o Ministério da Cultura nos contratou para capacitar 30 comunicadores que foram selecionados através de editar o público pelo Ministério da Cultura. e a gente capacitou e, uma semana antes da Teia, a gente capacitou essa galera nessa área de cobertura colaborativa e cultura digital, passando todas as coordenadas ali de gestão colaborativa e como foi o planejamento que a gente criou para a gestão de toda a informação e cobertura de toda a programação que aconteceu ao longo da Teia. Foi sensacional, né? A gente conseguiu fazer um bom planejamento e uma boa execução tudo está registrado na plataforma do coraxe.org e a gente tem toda a memória do processo, como foi deliberado cada atividade e cada ação que a gente realizou lá. A gente passou uma semana com esse pessoal, uma semana antes da Teia, realizando oficinas de capacitação na área de cobertura colaborativa e cultura digital. a gente passou uma semana lá no IFRN, Instituto Federal do Rio Grande do Norte, em onde realizaram essas oficinas. E depois, durante a Teia, a gente fez a cobertura colaborativa junto com esse pessoal, né? Uniu as forças aí, a colaborativa PE junto com umas 30 comunicadores de vários lugares do Brasil para realizar a cobertura da Teia da Diversidade, que aconteceu na UFRN, né? Na Universidade Federal do Rio Grande do Norte e algumas ações também foram realizadas em outros lugares da cidade. E foi fantástico, né? Assim, a gente teve a oportunidade incrível de coordenar uma equipe maravilhosa, onde a gente conseguiu estabelecer um cronograma diário de coberturas e tal. E a gente tem um registro aí, um acervo maravilhoso, né? Riquíssimo, né? Da maior diversidade cultural do país. E a gente vai passar aí também alguns trechinhos. Dá para mostrar tudo porque tem um HD só para... só da Teia da Diversidade tem um HD aqui enorme, cheio de material. São mais de 3 terabytes de material. E aí eu vou mostrar para vocês alguns trechinhos para matar a saudade aí da galera. Beleza? Saca aí, vale a pena. O Ministério da Cultura contratou alguns pontos de agricultura, que é a produtora colaborativa PE, para coordenar a cobertura colaborativa da Teia. E várias pessoas do Brasil todo se inscreveram numa chamada pública que o Ministério abriu para selecionar pessoas que trabalham na área de comunicação em pontos de cultura ou coletivos culturais. E nós selecionamos 30 pessoas do Brasil, alguns estão entrando na equipe agora também. E é isso. São 30 comunicadores e alguns agregados, né? Colaboradores também. Na área de cultura digital, de áudio, vídeo, fotografia, jornalismo, mídias sociais e tal. E o pessoal está unindo as forças aí, né? Coletivo de Vale do Brasil, para realizar a melhor cobertura colaborativa de todas as Teias. Então é um processo colaborativo, autogestionário e livre, né? Está sendo uma experiência bem interessante, né? A gente ter comunicadores do Brasil inteiro dispostos a trabalhar de maneira colaborativa, trocando informações, trocando conhecimentos, trocando softwares, né? Que a gente pode utilizar aqui e organizando uma comunicação aqui que seja mais humana, mais social, menos hierarquizada e de maneira mais fluida, para que a informação possa chegar tanto para a rede como para fora da rede, né? Dos pontos de cultura. Então, está sendo bem interessante estar podendo ajudar, né? Facilitar esse processo e compartilhar algumas metodologias e algumas ferramentas livres aí, em software livre, que facilitam esse processo de cobertura colaborativa da Teia. A cobertura colaborativa, ela é feita num processo livre e autogestionário. Então, isso é muito importante, as pessoas verem como que funciona um sistema desse que pode ser algo organizado, pode ser algo que já é um resultado único e de altíssima qualidade. A gente está criando, então, dentro do Corais, um ambiente onde a gente divide as tarefas por grupos. Foram criados, então, grupos de audiovisual, de mídias sociais, de streaming e de rádio. E esses grupos estão com a programação da teia se organizando para que cada um pegue um pedaço aí desse quebra-cabeças aí, que vai ser a teia da diversidade. Vim aqui para dar o suporte técnico da plataforma Corais, também para ministrar uma oficina, capacitar toda a equipe aqui da cobertura colaborativa a utilizar essa ferramenta. Então, a ideia é que todos os passos durante essa cobertura estejam registrados ali no Corais e que também toda a discussão aconteça por lá, todas as tarefas fiquem por lá, que se veja como que foi todo esse processo para que ele possa ser utilizado até por outras experiências, futuras experiências, que queiram saber como que é uma cobertura colaborativa, queiram entender um pouco como que é esse processo. Então, digamos assim, a gente vai deixar a porta da nossa cozinha aberta para ver como que foi feito, qual que foi o processo, quais foram os processos participativos que a gente utilizou. A Produtora Cultural Colaborativa, que é uma tecnologia social que a gente tem implementado aí em diferentes estados do Brasil, está sendo então um modelo que a gente está adaptando essa cobertura colaborativa para que a gente possa utilizar uma plataforma como o Corais, que é uma plataforma de gestão de projetos, e um acervo multimídia livre como o Iteia, como repositório de dados, e a gente possa então estar organizando isso e disponibilizando na internet. Bem, a gente está publicando todos os conteúdos que a gente está registrando durante a semana agora, pré-Teia e durante a Teia, no site do Iteia, que é www.iteia.org.teia da diversidade, e todos os conteúdos gerados vão ser postados lá, o pessoal já está automaticamente ligado via RSS no site oficial da Teia, que também vai ser, todas as publicações, os conteúdos vão estar replicados lá, e é só acessar quem tiver conteúdos para compartilhar, usar a hashtag Teia da Diversidade, e é isso, a gente está nesse processo de formação, de sintonização da equipe, da cobertura colaborativa essa semana, pré-Teia, e durante a Teia a gente vai estar aí na Ativa, fazendo a melhor cobertura de todas as Teias, e venham participar da Teia da Diversidade 2014 e Natal promete, tudo de bom. Salve a todos, estamos em mais uma Teia Nacional da Diversidade. Vem para a Teia. Estamos na Teia. A gente está participando da Teia. Estou na Teia da Diversidade. Estou participando da Teia. Eu sou de Itabaiana, ponto que eu tenho que grinar. Aqui na Teia. Aqui na Teia, ponto de cultura SIC. Estou na Teia. Estou na Teia. Estou aqui na Teia. Estou na Teia. Eu estou na Teia. Também estou aqui na Teia. Vem pagar você também. Axé para todo mundo. Boa Teia. Sou do sul da Bahia, São Paulo. Na cidade da Barra, na Bahia, Cuiabá, Mato Grosso. Paraná. Sou do ponto de cultura Ginga Iá. Para danças brasileiras. Ponto de cultura Espaço Vitória. Ponto de cultura Fala Quilom. Eu corro a parte de artesais e música. Fica em radiança e alegria. E, para mim, a ideia é... União. Foi um resumo, assim, na maior política pública de Estado que a gente já teve. Trata de história em grupo. Se articula em grupo. O intercâmbio cultural que acontece é encontro de ideais. Só pode ser uma palavra, uma rede que se forma. Mas, resumindo, diversidade. É, Brasília. Brasília tem o ser de saque. Na arte, na beleza arquitetura. Regiço de garoa pela terra. São Paulo engrandece a nossa terra. Do Lé. E por todo o centro é... Yes! Professora da Câmara. Pois é, pessoal. Muita história. Muitas memórias. Muitas ações. Muitas colaborações. A gente chega aqui aos 10 anos, né? Da Produtora Colaborativa PE. Tem algumas pessoas que foram marcantes nessa caminhada. Que deixaram alguns depoimentos A galera mandou alguns depoimentos pra gente E eu vou passar alguns depoimentos Eugênia Procópio Stephanie Cardoso Lá de Brasília, que mandou também Grande abraço por tudo Valeu galera, tamo junto Vou passar pra gente assistir juntos Beleza? Daqui a pouco a gente volta Meu nome é Eugênia Procópio Eu tenho um espaço chamado Bosque da Samandaia Que pesam do trabalho com ecopedagogia Educação, terapia Dentre muitas outras coisas E eu fui convidada A falar um pouco sobre a minha experiência Com a tecnologia social Das produtoras colaborativas Isso pra mim é uma coisa até difícil Por ser muito marcante E muito importante E básico em tudo que eu faço Essa tecnologia Pra mim Ela materializa O pensamento de Paulo Freire De Paul Sinja E mostra Que um novo sistema é possível Um sistema baseado na Na capacitação Na educação Na disponibilização Da informação Da informação Dos recursos Disponíveis E Da tecnologia existente O software livre Que é um dos pilares básicos E as plataformas livres Também Dessa tecnologia Ela mostra exatamente isso A forma de gestão Do software livre Do Linux No caso Que é um software Que roda em código aberto Para mim Para mim Ele é um modelo De gestão Política Até de mundo Onde Os recursos Naturais A educação A educação E as tecnologias existentes Estejam disponibilizadas E disponíveis A todos É isso Manda 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 Que eu não vou Me enganar Manda Manda Que eu não vou Obedecer Nada Vai Olá Eu sou a Stephanie Eu sou de Ceilândia Distrito Federal Eu sou comunicadora social O meu primeiro contato Com a rede Foi quando A colaborativa PE coordenou Uma cobertura colaborativa Em Natal No Rio Grande do Norte Durante a Terra Nacional Da Diversidade Onde a partir dali Nós tivemos Dias incríveis De troca De aprendizado De como usar As plataformas As mídias E a forma De trabalhar Onde a gente Aprende um com o outro Onde a gente se ajuda Onde a gente Cresce bastante junto Depois disso Eu vivi alguns anos No Recife E tive mais Algumas experiências Com a colaborativa PE Ministrando Oficinas de Jornalismo Oficinas de Comunicação Em diferentes bairros Com diferentes perfis De alunos E foi uma experiência Muito enriquecedora Porque Fortaleceu Aquilo que eu já acreditava Que eu já tinha iniciado Durante a minha graduação De que a comunicação De que a comunicação comunitária A troca de saberes Faz com que a comunicação Empodere A quem precisa ser empoderado Que é a comunidade Seja ela De um empreendimento local Seja ela De um grupo cultural Seja ela A comunidade Com um sentido amplo Essas experiências Me fizeram fortalecer Essa ideia De uma comunicação Horizontal Uma comunicação Que está Para enriquecer E empoderar E eu tenho muito A agradecer Por essas experiências Vida longa A tecnologia Vida longa A gente A gente A gente A toda rede Me fortaleceu Muito Enquanto pessoa Enquanto colega Um sentimento De fraternidade De trabalhar junto De De ver como O pensar Global E agir local Ele é muito possível A economia criativa É um dos caminhos Mais certos Que a gente tem Para superar As desigualdades Que a gente vive Superar as dificuldades Do nosso povo O nosso povo é forte O nosso povo é lindo E a tecnologia Fazer essa interligação Entre Saberes ancestrais Entre os mestres Entre a tradição E entre as novas mídias E entre o contemporâneo É uma coisa linda De se ver Linda De se viver Eu sinto Muita saudade E espero Que seja possível Muito em breve Que a gente traga Também para cá Para o Distrito Federal Para o Planalto Central Para o Centro Do Poder Político Que as pessoas Fortaleçam Em seus coletivos Em suas comunidades Essa ideia De que juntos Nós somos mais fortes Em rede Em comunidade Usando a nossa criatividade O nosso povo é criativo O nosso povo É colaborativo Por essência Então a tecnologia Ela vem Para adicionar Formas de trabalhar Formas de aprender E ensinar Para que essas potencialidades Elas cresçam Vida longa Rede Vida longa E espero Que seja Muito em breve Possível Que a tecnologia Também cresça por aqui Aqui no Cerrado Aqui no Planalto Aqui com os nossos coletivos As nossas ações Um abraço Teve também Um evento bem bacana Que a gente foi contratado Para fazer a cobertura Que foi o 7º Congresso Brasileiro De arranjo Produtivo e Locais Que aconteceu lá em Brasília Em 2015 E a gente foi contratado Pela FAPU Indicado pelo Ministério da Cultura E o Ministério do Desenvolvimento E Indústria e Comércio Exterior E a gente fez também Uma cobertura completa Do seminário Sobre economia criativa Do Ministério da Cultura E tem um registro bem bacana Nesse aí Vou passar só um trechinho Para vocês Se liga aí Daqui a pouco a gente volta A reunião tem vários objetivos O principal é vocês Se conhecerem entre si Conhecerem os outros APLs Como é que são as políticas públicas De APL dos outros ministérios Que já estão consolidadas Que já tem linha de crédito Que já tem linha de fomento Que já tem formação Governança É a gente se conhecer melhor também E a gente poder pensar Uma ação para o ano que vem Que faça sentido Dentro do contexto Que a gente está vivendo E principalmente Posicionar o Ministério Como um articulador Dessas demandas E acho que assim Numa dimensão mais política Narrativa O que é importante Que a gente vê É posicionar a cultura Como um vetor importante Desenvolvimento territorial e local Isso não é dado Isso não é dado Para a gente Para algumas pessoas Que trabalham com cultura Pode ser que é óbvio Mas isso não é dado Não é dado Para os outros ministérios Quando eles enxergam a cultura Não é fato Que eles enxergam a cultura Como um vetor de desenvolvimento Então a gente também está aqui Se posicionando E defendendo a cultura De que ela é sim Um fator de desenvolvimento territorial E de articulação De riquezas locais E como é que faz Para a gente estimular Essa riqueza Para que ela se torne um vetor E para que a gente estimule A cooperação Entre vocês E entre nós todos Para que a gente Não precise depender De intermediários Para que a gente possa Tomar conta Dos nossos meios de produção Distribuição Comercialização Eu acho que os territórios criativos A curto prazo Ele possibilita isso Autonomia E o empoderamento Mas a gente tem Uma questão temporal Porque o tempo Do povo indígena É outro A gente não pensa muito Amanhã É hoje Então a minha rede Demora um mês Para fazer E para eu vender Para eu receber Imagina E hoje Daqui um mês A gente precisa romper Umas coisas Da nossa cabeça Que a gente vem de fora Já Eu trago muita coisa De repertório de fora Porque eu moro na cidade Então até Me enquadrar O que eles Estão Cada povo Está pensando nuclearmente Isso demorou um pouquinho As nossas conversas Em reunião São conversas longuíssimas Todo mundo tem que falar Então a gente passa A tarde inteira O dia inteiro A noite inteira Se for preciso Até esgotar as falas E isso é algo Que na academia A gente precisou também Adequar O Ministério da Cultura É o lugar de fala Da diversidade cultural O Ministério da Cultura É o lugar Eu como sociedade civil Hoje Encontro para posicionar Diferenças Então Sobretudo O pressuposto Do Ministério da Cultura É o pressuposto Das múltiplas Expressões culturais E considerando Que economia E formas De se organizar Para desenvolvimento Produtivo Tem toda uma vinculação Com o trajeto Antropológico E cultural Então nós temos Que pressionar Do MDIC Para dizer assim Olha As formas Que resolvem A economia aqui Podem ser diferentes Das formas Que resolvem A economia aí E o Ministério da Cultura Em 2013 Começou esse trabalho De maneira mais Próxima E a conferência Reflete muito isso Foi o primeiro Ministério Que quis integrar O seu Encontro de territórios Na conferência Em seguida Veio o Ministério De Minas e Energia A Agência Brasileira De Desenvolvimento Industrial Que também fez um trabalho Fomento e APLs O Ministério da Integração Com o projeto Rota de Integração Nacional Então assim Essa conferência Reflete isso Que é a tentativa O esforço E acho que Estamos conseguindo De certa forma Trabalhar de maneira mais integrada A gente trabalha As dimensões da cultura De forma tridimensional Uma dimensão simbólica Da cultura Das linguagens artísticas Dos valores Uma dimensão De acesso De cidadania Mas também Uma dimensão econômica Que tem que ficar clara Para todo mundo Mas eu entendo Economia criativa Como economia Principalmente do intangível A economia tradicional Ela é baseada em que? Ela gerencia As coisas Que são findáveis Então é sempre Você sempre tem dinheiro Sempre está faltando alguma coisa Eu entendo Economia criativa Que quando eu Uno O meu pensamento Como o seu Gero um outro A extensão Dentro do Instituto Federal de Goiás É o espaço Onde a gente procura Articular As demandas sociais Com as nossas Atividades de ensino E pesquisa Nesse contexto O projeto Comunidades Tradicionais Em Rede Pretende Ajudar A coordenar A criação De um arranjo Produtivo local Com as comunidades Tradicionais Da região norte Do estado de Goiás Essas comunidades São comunidades Indígenas Ciganas E quilombolas A ideia do projeto É fazer um acompanhamento Do processo De produção Dessas comunidades Com o objetivo De formar Esse arranjo Produtivo Enquanto ideia Nós trabalhamos Com a ideia De criação Circulação E produção visual Essas ideias São as plataformas Que operam A condição De abstração De planejamento Do projeto Para que esse arranjo Produtivo Possa se efetivar Hoje No mundo O game só perde Para a indústria bélica Ela é maior Que música E cinema Juntos Então todo mundo Tem isso Como uma promessa Aqui no Brasil É bem diferente Do resto Desse mercado Expoente A gente está Recém crescendo É um mercado novo A gente ainda Tem que aprender Muito Mas já está Conseguindo Chegar em lugares Bem interessantes Já está conseguindo Ter o reconhecimento Eu estou estudando Numa pesquisa Para o Ministério Da Cultura O desenvolvimento De 27 arranjos Produtivos locais Intensivos em cultura Esses arranjos Receberam O apoio De um edital Do Ministério Da Cultura E do Ministério Do Desenvolvimento Que o selecionou Para receberem Uma consultoria Que ajudou A montagem De planos De desenvolvimento E o que nós Estamos fazendo É acompanhar Para o Ministério Como estão Se desenvolvendo Esses arranjos Os nossos 27 arranjos Produtivos locais Intensivos em cultura Já movimentam 1.54 bilhões De reais De faturamento Já mobilizam Um conjunto enorme De ocupações E trabalhos formais E novas formas De relação Trabalhista E o que a gente Hoje pretende Ao longo desse processo Da conferência E da aproximação Com o GTP APL Que é o grupo De trabalho permanente Que organiza No governo federal A política de arranjos Produtivos locais É criar Uma atuação Mais sistêmica E organizada Do Ministério Da Cultura A gente ali consegue Não só trabalhar Com os empreendimentos Da rua Mas também com coletivos Porque a própria essência De construção Do arranjo É uma essência coletiva E através desse coletivo A gente começa a trabalhar A parte empresarial Que é a parte de empreendedor E esses empreendedores Não são mais Os empreendedores Tradicionais Agora a gente se preocupa Com o nosso território A gente pensa Muito em inclusão social Nessa inclusão cidadã Que é o senso De pertencimento Da pessoa Aquele território Aos acoplamentos Que ele faz Com os equipamentos Culturais O APL Ele já funciona Bem na perspectiva De autoanálise E autoorganização Eu acho que o maior desafio Ele é um desafio Semelhante Ao da economia Da economia De fato Se reconhecer Inseparável Da questão cultural Sem desenvolvimento cultural Não existe desenvolvimento econômico Dentro da própria rede Ou da própria APL Existe ainda Um sentimento De que tem que existir Um pai Um chefe Uma pessoa Que encarne Uma representação Então precisa A APL tem que ter um dono A perspectiva Que a gente vem Tentando trabalhar É de que todos somos donos Você tem que se responsabilizar Pelo desenvolvimento do todo É a segunda vez Que a gente vem Num encontro de APLs Mas eu me sinto Um pouco Peixe fora d'água Porque eu venho Falar de uma economia Que ninguém enxerga O que foi mais interessante Pra mim Aqui nesse Nesse encontro de APLs Foi reconhecer Outros arranjos E conseguir conversar Com esses APLs Pra fora do modelo institucional Que foi aqui estabelecido O evento é interessante Porque a gente vê Outras iniciativas Algumas Que já tem muito tempo De estrada E você consegue perceber Como é que eles estão atuando As rodadas As rodadas de conversa Também Eu já conversei com algumas instituições São bastante frutíferas Eu acho que o evento Em si é muito esclarecedor A gente consegue ver Uma dinâmica De funcionamento De empreendimentos Que estão há anos Já na estrada E coisas novas Como o nosso Que propõe Metodologias E às vezes dá certo Às vezes não dá certo E a gente vai mudando Mudando Acho que o evento É bem válido Eu acho que no mais A cultura está dentro Dessa luta Pela retomada De uma trajetória De desenvolvimento Que a gente está Num momento De ter paciência Mas ao mesmo tempo Olhar para o médio E para o longo prazo No médio e longo prazo A cultura é das grandes Oportunidades De investimento Desse país E para o médio E para o médio E aí pessoal A gente não poderia Deixar de registrar Algumas ações Que a gente realizou Em parceria Com a Conexão PE Que é uma rede local De articulação De vários pontos De cultura De Pernambuco E a gente conseguiu Fazer uma parceria Bem bacana Aí ao longo dos anos Primeiro rolou Aquele encontro Primeiro rolou O encontro Primeiro rolou O nono encontro Nacional Das culturas populares E tradicionais Onde a gente realizou Uma ação De formação Em cultura digital Lá em Serra Talhada Foi bem bacana A gente fortaleceu Ainda mais A nossa parceria E a gente deixou Um legado lá De formação Em Serra Talhada A gente articulou Também para deixar Um telecentro comunitário Lá Onde foi realizado As ações Deixar um abraço Aí Mandar um abraço Para nossos companheiros Aí Anindo Omar Cleonice Calmax Grande abraço Para a galera Da Grande abraço Para a galera Da Conexão PE Lula Gonzaga Buda Rafael Buda Tiago Delaccio Jane Beth De Oxum Lucas Alves Essa galera aí Mandar uma xé bem grande Para todo mundo Beleza Mas tem algumas imagens Para a gente relembrar Também Mas está saudável A Conexão PE Também nos convidou Em 2018 Para participar Do seminário Da Conexão PE Que foi um projeto Que o pessoal Aprovou No Ministério da Cultura Na categoria De rede regional A gente foi convidado Para participar Em algumas ações Uma ação de formação Houve uma troca de saberes Onde um ponto recebeu A formação E o outro também Depois ministrava Uma formação No ponto de cultura Que deu Rolou um intercâmbio De saberes Entre vários pontos De cultura No nosso caso A gente foi convidado Para fazer uma formação De produção audiovisual Lá no Boitiratema Em Caruaru É muito massa A gente tem umas imagens Da formação Eu mostro para vocês Para a gente relembrar Um pouco E a gente tem também Algumas imagens Do seminário Da Conexão PE Que rolou lá Em Serra Talhada A gente fez a cobertura Lá do seminário E também fizemos Um documentário Bem bacana Com tudo que rolou Nas oficinas E no seminário E tal Tem algumas imagens Não dá para mostrar tudo Que ficou grande material Mas tem algumas imagens Para a gente relembrar Também Mas está saudável E deixar aquele forte abraço Para todo mundo Na conexão Galera Grande abraço A Xé Tamo junto Gratidão Pela confiança E pela parceria Em 2015 A gente teve a aprovação Do projeto Da Rede Nacional Das Produtoras Colaborativas Que a gente caminhou Um projeto Com o Ministério da Cultura O edital de cultura de redes E a gente conseguiu Ser aprovado em primeiro lugar Na Rede Nacional Das Produtoras Colaborativas E a gente com recursos A gente conseguiu Justamente realizar Três encontros regionais E também A gente conseguiu Dar um upgrade Na plataforma do Corais E a gente mantém A plataforma corais.org E agora a gente deu um upgrade Ficou A plataforma corais Rios .org.br E a gente Mantém essa plataforma Até hoje E também a gente Produziu o site Da colaborativa.net Onde a vitrine Da Rede Nacional Das Produtoras Colaborativas Também está no ar Até hoje E a gente Sempre publica materiais Lá, conteúdos E tal Bem bacana Vou dar uma acessada Tem um link aí Para vocês sacarem Vou passar aí Para a gente assistir juntos Beleza? Daqui a pouco a gente volta Fala, batidas Tá na hora do Calmeiro Tá na hora do Calmeiro Tá na hora do Calmeiro Muita alegria, muito orgulho aqui participando do segundo encontro das produtoras colaborativas do Nordeste. Feliz por encontrar aqui esse potencial, essa energia, essa força e vamos aos desafios. Vamos construir uma política pública para a cultura popular brasileira, vamos vencer as mazelas, vamos superar tudo e juntos podemos ser a diferença. O trabalho que rolou aqui esses dias foi bem legal. Eu posso dizer que a palavra que a gente estava até dizendo é subjetividade, é a palavra-chave desse encontro, porque é através dessa subjetividade que a gente está procurando encontrar as novas formas de fazer o mundo mais do nosso jeito. Cada momento guardado sobre uma boca que não diz nada. E como seria o deslize de cada pétala contida se nenhuma flor pudesse ser almejada? A gente trabalhou nesse encontro, no encontro regional Nordeste, que foi o segundo aqui em Recife e Olinda. Teve esse trabalho aí na produção e na comunicação, estive um pouco mais envolvido com essas partes do encontro. A comunicação teve ali uma ideia de ter uma pegada diferente, tentar ampliar esse público aí, e não só falar dentro dos meios que a gente já fala naturalmente. Então foram criadas algumas peças mais curtas, mais extrovertidas, para poder tentar atrair o público. Do ponto de vista da produção, foi interessante a gente articular as atividades principais em três locais diferentes, as foras culturais, que também foram descentralizadas. Então o evento conseguiu ter a participação de coletivos do Rio Grande do Norte, da Bahia, de Pernambuco, de Sergipe. A gente conseguiu realmente fazer um fórum interessante, um momento de discussão, um momento de avaliar a conjuntura, avaliar as ações em cada território, tentar entender o que é que cada um faz. Teve atividade formativa também. Eu participei mais efetivamente na oficina de acervo multimídia, que é uma demanda de todos os coletivos. E aí tiveram as outras oficinas também, que complementaram esses conhecimentos, que uma das ideias do encontro seria justamente circular o conhecimento livre, tanto entre as produtoras, quanto compartilhando com o público participando. E aí tiveram as outras das ideias do encontro. Muito feliz de ter participado desse encontro, onde a gente tem oportunidades únicas, de poder experimentar, ter vivências com pessoas enriquecedoras, uma troca muito enriquecedora que a gente faz nesses encontros sempre. A gente já tem buscado ampliar um pouco esse conceito lá, junto com o movimento que existe das casas colaborativas. Já foram muitas discussões, reuniões, para tentar, inclusive, entender um pouco desse conceito, do que são as organizações colaborativas, que podem ser diversos arranjos e tal. Então, a gente espera avançar sempre nessa discussão, para sair do plano da teoria, do discurso para a prática, para que a gente possa se realizar cada vez mais, sendo coerente com as nossas práticas e com a nossa vivência como um todo. E em Salvador, essa proposta nasceu já há algum tempo, temos algumas já experiências de produtoras colaborativas, uma delas é o condomínio cultural. E esse encontro foi exatamente uma oportunidade de socializar toda essa tecnologia. Bom dia, começa com alegria, bom dia, começa com amor, o sol, a brilha, passarinho, o jaceta, bom dia, bom dia, bom dia. É fácil, né? É fácil ou é difícil? Difícil? É não. É fácil. Vamos de novo. Foi uma experiência muito rica conhecer a diversidade de coletivos, de pontos de cultura, de pessoas que fazem parte da rede, entender como, apesar da diversidade, a gente tem muita coisa em comum para compartilhar. e se fortalecer nessa rede. Esse espaço, esse momento de encontro e trocas é bastante rico, para a gente perceber as demandas, as coisas que tem em comum, que a gente pode se fortalecer, né? Que a gente está fazendo coisas diferentes, mas tem bastante coisa em comum, do que a gente acredita, assim. E esse tipo de encontros são importantes para os coletivos, porque a gente consegue conhecer como são as experiências de vida de outras produtoras colaborativas em outros lugares do país. E é muito interessante ver como eles conseguem realizar as coisas e a gente aprende com eles a se organizar e a fazer para um dia a gente conseguir grandes logros, assim como coletivos como este, no qual a gente está agora. Tem conseguido, né? São exemplos de vida para nós. E é uma motivação também para continuar para frente com as produtoras colaborativas. E saber que é possível realizar o sonho. Então, para isso, esses encontros são importantes, porque a gente intercambia informação com as pessoas que a gente conhece, ver como estamos fazendo coisas com o mesmo objetivo, em pontos diferentes, como realmente, se a gente tem um foco, tem um objetivo, que é realizar material audiovisual e fazer produção de eventos, fazer produção, enfim, uma produção colaborativa, assim. Esse é o sonho de muitas pessoas em diferentes pontos do país e do mundo. como a gente, se tem o mesmo objetivo, vai conseguir um dia alcançar aquelas metas. Convidado para esse evento, para discutir alguns temas interessantes, que a gente, na nossa região, discute, como mídia livre, economia da cultura e o poder que a gente tem de agir em rede. Esse registro é um registro histórico também de um evento que está acontecendo num momento delicado da nossa política, na verdade, que não começou em 2017, mas que continua e que nós continuamos também fazendo esse trabalho, seja em nível de Nordeste, seja a nível local, cada um nos seus territórios e trabalhando com as suas ferramentas, com a sua possibilidade de pegar tecnologia e com flexibilidade interpretar o que é melhor para você a partir da comunicação que se pode fazer livre da sua cultura, da sua arte, cada um com as suas armas, porque a verdade é que é uma guerra e se nós não travarmos essa guerra, a comunicação, ela não vai sair, ela não vai avançar nesse patamar que nós temos hoje no Brasil, que é um patamar realmente de necessidades. Temos muitas necessidades e esse evento é para tocar as pessoas e reagir contra todas essas necessidades. Boa noite, meu povo todo, no meu terreiro eu venho trazendo esta sambada, vamos abrir a roda de cor e não me dá um bigada. Boa noite, Zé Negão, no meu terreiro eu venho trazendo esta sambada, vamos abrir a roda de cor e não me dá um bigada. Meu terreiro é o terreiro da um bigada, toda noite um lá tem morada, hoje o dia da sambada. Quando a lume fica lotado, o filhinho é que eu puxar pra toda lado, o naurinho vem gelando, todo roxo e não me dá um bigada. Quando a lume vem se amando, minha mãe precisa vem cantando, mas de Deus jovem no comando, boa noite, a meu povo todo, do meu terreiro eu venho trazendo esta sambada. Vamos abrir a roda de cor e não me dá um bigada. Vamos abrir essa roda de cor e não me dá um bigada. Vamos abrir ainda a roda de cor e não me dá um bigada. Vamos abrir essa roda de cor e não me dá um bigada. Obrigada pra lá, obrigada pra cá. Obrigada pra lá, obrigada pra cá. Hoje é o dia da nossa tradicional sambada de coco aqui no Guadalupe. A gente vem realizando esse evento há 20 anos já, aqui na resistência na comunidade, trazendo essa cultura, resgatando essa cultura de lá da aldeia de Paratybe, que foi a origem, trazendo para cá, para o Guadalupe, essa cultura tradicional de terreiro, que a tecnologia é uma coisa que surgiu através da cultura. A gente sentiu a necessidade de ter essa ferramenta para divulgar cada vez mais os nossos conteúdos e a gente veio nessa perspectiva de trazer as novas tecnologias, as tecnologias livres, trazer essa rede de produtoras que traz toda uma gama de produtos e serviços a oferecer tanto na área de tecnologia quanto na área de cultura, diversificando cada vez mais essa rede, trazendo essa cultura ancestral aqui para a Sambada. A Rádio Amnésia está fazendo a cobertura junto com a produtora colaborativa PE, nesse projeto grandioso, que foi um prêmio a nível nacional, reconhecer o trabalho das produtoras colaborativas, que trouxe essa cultura para a cena e a gente está nas nossas mãos, galera. Está com o conteúdo nas nossas mãos, então a gente tem que tocar para frente, juntar mais gente, aumentar essa rede e cada vez mais fortalecer esse coletivo. Foi um encontro bem importante, onde a gente pôde ter um momento de discutir, e debater com parceiros o atual momento do país, ter também alguns momentos de debate com o poder público na atual conjuntura que a gente tem, de fragilidade das políticas públicas e de retrocesso, mas também se articular para poder fazer ações conjuntas, pensar na circulação de artistas e prestação de serviços de maneira coletiva. Foi um momento de formação também, de troca de boas práticas para fortalecer a nossa tecnologia social. E é um momento também de pensar os próximos encontros regionais que a gente vai fazer no Fizzly, o terceiro encontro nacional de produtoras colaborativas, e também a melhoria dos softwares livres que a gente está desenvolvendo, a plataforma Corais. Então tudo isso foi ponto de pauta desse encontro, e a gente vai seguir agora online, debatendo mais fortalecidos, porque a gente está construindo essa rede para poder se balançar juntos. E aí Viajando o mundo inteiro, me escondendo dos patrões, eu viajando o mundo inteiro, me escondendo dos patrões, hoje eu moro na cidade, hoje eu sou um cidadão, hoje a dama esquenta da senzala, onde ficou meu irmão, Ô lelê, ô lelê, ô lelê, ô meus irmãs, lá ficou meus irmãs, Ô lelê, ô lelê, ô lelê, ô meus irmãs, lá ficou meus irmãs, Ô lelê, ô lelê, ô lelê, ô meus irmãs, lá ficou meus irmãs, eu viajando o mundo inteiro, me escondendo dos patrões, eu viajando o mundo inteiro, me escondendo dos patrões, hoje eu moro na cidade, hoje eu sou um cidadão, hoje a dama esquenta da senzala, onde ficou meu irmão, Ô lelê, ô lelê, ô lelê, ô meus irmãs, Eu viajando o mundo inteiro, me escondendo do patrão Hoje eu vivo na cidade, hoje eu sou um cidadão Pois eu não me esqueço da cidade, onde ficou meus irmãos Ei, meus irmãos Eu viajando o mundo inteiro, me escondendo dos patrão Hoje eu vivo na cidade, hoje eu sou um cidadão Eu não me esqueço da cidade, onde ficou meus irmãos Hoje eu viveu meus irmãos Lá ficou meus irmãos E a gente tem aí também um dos projetos bem bacanas que a gente construiu Na área mais voltada para a formação Foi um projeto que a gente aprovou em parceria com o Instituto Copa é Forte A gente fez uma formação continuada de um ano Na área de comunicação comunitária e produção cultural E aí a gente fez, foram oito módulos, foi bem bacana Tem um compacto que a gente produziu aí junto com os alunos Vou passar aí para a gente assistir juntos, beleza? Daqui a pouco a gente volta Música 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 Está começando hoje, em parceria com o Instituto Copeforte, está sendo realizada aqui também no espaço do Centro Marista Circuito Jovem, no Recife, iniciando a turma com 25 alunos. O curso tem uma pegada voltada para a parte de formação e empreendedorismo na área de audiovisual e produção cultural. Então, os educandos que vão estar aqui nesse curso, eles vão não só aprender as habilidades para trabalhar no audiovisual, como também a empreender nos seus territórios e poder trabalhar em parceria com outros empreendimentos também, para que eles tenham não só a questão teórica, o manejo das ferramentas, mas que eles possam também aplicar no dia a dia e no seu desenvolvimento pessoal e profissional também. Uma possibilidade de um futuro diferente novo e que eles venham realizar sonhos nessa área. Tivemos um evento no Recife Antigo que foi organizado por vocês, foram divididos os grupos, dividimos as tarefas, decidimos coletivamente a programação do evento, dividimos as tarefas de produção, de cobertura do evento. Então, é uma prática dentro dessa parte de gestão e produção cultural comunitária, né? E que vocês têm total liberdade de replicar isso no território de vocês, né? E durante esse ano deu para aprender muita coisa, desde ser uma pessoa melhor, a ser um cidadão melhor e mais convicto pela sociedade, ao lado profissional de ele estar vivo e fazer um evento e ampliar a minha mente na questão técnica de fazer as coisas. Quando a gente tem uma aula sobre uma parte tão técnica e que deveria ser tão prática, a gente não consegue absorver de verdade o conteúdo se não tiver o equipamento, o objeto câmera na mão. Não consegue ter um entendimento real de como funcionam os equipamentos. No curso, a gente pôde pegar em câmeras e não somente em câmeras, a gente usou também microfones para captação de som, a gente teve a possibilidade de usar o equipamento um gravador e a gente aprendeu como ele funciona. Tivemos aulas tanto de fotografia quanto captação de som, quanto captação de imagem e além da parte prática, que para mim é a parte mais importante, a gente teve muita teoria com conteúdo muito clarecedor e simples, de uma maneira direta e fácil de se entender. Meu sonho é trabalhar como produtor cultural, porque eu gosto do contato físico com as pessoas, eu gosto do bem estar com o ser humano e entre outras coisas eu gosto também de fazer eventos em determinados lugares que eu seja contratado para fazer. Eu estou encantado com o que eu vi aqui, desse aprendizado de vocês, desejo muito sucesso, é o que vocês merecem e parabéns a quem está cuidando desse trabalho. Deus, quando nos criou, nos deu a cada um um talento. Agora se nós unirmos esses talentos, o resultado é bem mais promissor. Então a sugestão que o Eduardo deu, e eu concordo, é que a gente una os nossos talentos, que unamos os nossos talentos para fazer uma coisa maior. Então meu nome é Wel, eu sou recifense aqui, moro no bairro da Vázia. Eu hoje em dia sou produtor multimídia, também trabalho com produção musical, e tive minha experiência muito prática junto com a produtora colaborativa PE, lá na concha acústica da FPE, onde a gente realizava ações culturais, educacionais. E a princípio eu fui incluído na produtora enquanto aluno. Enquanto aluno fiz curso lá com a produtora de áudio, de vídeo, de design gráfico, enfim, de multimídia em si. E aí no momento eu nem utilizava software livre. E aí foi muito interessante e muito importante para minha vida, quanto profissional e quanto artista também, quanto pessoa, conhecer e estar hoje em dia exercendo meu trabalho com software livre. que além de ser uma tecnologia social libertadora, ela é importante pela questão da independência. Independência do produtor em si, enquanto profissional, a independência da ideologia também. E você saber que pode sim criar outras alternativas de viabilidade de trabalhos, não necessariamente por ferramentas privadas, ferramentas que você tem que ter um capital. E por muitas vezes, capital muito grande para quem, para pessoa que não tem um recurso básico, muitas vezes, nem sabe que existe essa ferramenta. Então é importante a militância do software livre nessa questão de fazer o povo entender que existe esse mundo de possibilidades que é tudo muito livre e você com seu computadorzinho, você com seu celular até muitas vezes, você consegue produzir coisas tanto quanto softwares privados. Então é isso, a minha experiência com a produtora foi das melhores possíveis e ainda está sendo. Bem, hoje em dia eu faço parte da equipe oficial da produtora colaborativa PE. Comecei como aluno e agora professor. Na verdade, o professor também é sempre um eterno aluno e o aluno também sempre ensina aos professores. Então a importância que a produtora traz consigo nessa ideologia libertadora, em você trazer para o seu argumento enquanto ser humano, trazer para a sua mente enquanto artista também, essa importância que é trabalhar e ensinar com software livre. Então, vida longa para a produtora colaborativa PE. 10 anos de produtora, cheiro para vocês tudinho. Salve software livre. Mandei, mandei que eu não vou me calar. Mandei, mandei que eu não vou me calar. E é isso pessoal, maravilha. Queria agradecer a todos que passaram pela produtora colaborativa PE. Cada um deixou sua contribuição. A gente tirou leite de pedra, né? A gente conseguiu brotar em prática alguns dos nossos ensinamentos que a gente passa por nossos alunos, que é o civilismo, né? A gente conseguiu ao longo de todos esses anos se virar. A trancos e barrancos. A época de vacas gordas, a época de vacas magras. Muitos obstáculos, muita dificuldade, né? A gente conseguiu superar. E é isso aí galera, a caminhada é essa. Tamo junto. A gente cada vez mais vai lapidando essa tecnologia social. E como a gente sempre deixa o final de nossos encontros, né? É aquela mensagem de que vem de boa todo mundo se balança. E capivara fora do bando é comida de onça. E vamos nos fortalecer e cada vez mais unir as forças aí. Muito obrigado mesmo pela contribuição que cada um deu ao longo desses anos aí. Tamo junto. Queria agradecer aí. dar um salve pra galera da plataforma audiovisual.ong. Parabéns aí pela iniciativa. Muito bom fazer parte dessa inauguração, né? Da plataforma. Queria mandar um grande abraço aí dos meus amigos Alexandre Salomão e Luiz Emanuel. Aí galera, muito obrigado mesmo. Tamo junto. Agradeço aí pela paciência aí. E espero que vocês gostem do material. Foi uma honra aqui e um desafio ao mesmo tempo de conseguir sintetizar, né? Dez anos de ações, de caminhada aí da produtora colaborativa PE. Tentei sintetizar ao máximo, né? Não é uma tarefa fácil. Espero que vocês tenham gostado dessa imersão, né? Na nossa vivência virtual. E espero que tenham ilustrado aí, contribuído. Beleza? Tamo junto. Fica aí meus contatos aí. O contato da produtora colaborativa PE. Tamo junto. Manda uma mensagem aí. Qualquer coisa. Abraço galera. Tudo bom. Antaxé aí. Folça, ae. Valeu mesmo. Obrigadão. Valeu. Salve. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.